Música Fala aí galera do meu canal do Youtube Olha eu voltando aqui de novo depois de um tempinho parado Mas estamos de volta na área Beleza? Estamos juntos? É isso aí Pessoal, olha como está linda as tainhas, amigo É a época, né? Começou a esfriar, começam a vir as menininhas Nós vamos fazer aqui, agora o que a gente pediu São três tainhas Duas ele quer assim Espalmada, mas não é pra tirar de tempo Fazer na brasa, né? Olha que da hora, já está na produção ali Vamos lá, vamos abrir essa tainha aqui Dá uma olhada aqui, ó Está com ovo, meu Vamos lá Então, essa aqui é só limpa, aquela ali É limpa e espalmada Olha a minha faca como está cega Obrigado, galera, por estar acompanhando a gente aí no canal Muito obrigado por estar assistindo, né? Fazendo um comentário Olha, essa paca aqui eu estou tentando me aprender a lidar com ela ainda A tainha aqui, nessa época agora é a melhor época pra trabalhar com a tainha Porque ela vem tudo olhada Vou tirar essa ovo aqui pra vocês Pra vocês verem aí como é que faz O cliente esperto pediu pra fazer tudo do jeitinho que ele Fazer no molho, fazer assada É legal, hein? Ó Mostra aí o andamento daquela ali, ó Como é que vai indo Vai ser espalmada essa aqui Tirando aqui as camas Alô, pessoal do Rio de Janeiro Obrigado, hein? Ó, vou abrir aqui agora É rapidinho, ó Fazer a tainha só limpa Rapidinho, ó Ó, que linda Fala direito, mulher Pra fazer o negócio certo Senão fica errado Tá bom Ó Ó Ó A mãe do menino que derrubou a morta ali, ó Gustavo Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo Vamos lá, galera Ó Tentar tirar a ova Sem furar a ova Vamos ver se eu tô nesse nível já Mas ela tá muito grande, essa ova Tá muito exaginada Eu vou tentar Ficar de faca aqui Vou pegar aqui bem devagarzinho Aí o que você faz? Você furou ali, ó Você põe o dedinho aqui embaixo Ó lá, olha lá Olha como é que ficou ali, ó E tá com a escama Que aí a pessoa pode fazer na brasa, entendeu? Isso é uma outra forma de você comer a tainha também Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem chegando Vem, 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 vem girando Ó, você fez um buraquinho Aí você vai empurrando a ova pra baixo Pra você não estourar ela Aí vai com o dedinho aqui, ó Só equilibrando, ó Só controlando, ó Quando der espaço pra você colocar os dois dedos É só colocar os dois dedos e abrir, ó Mantendo só o biquinho da faca, ó E aí você não fura a ova Assim que tira uma ova perfeitamente Isso aqui não se ensina em qualquer lugar, não, gente Só no canal do Gustavo Pestino Ninguém vai ensinar isso aqui Tudo foi Ó, chegou até aqui, ó Ó como é que tá a criança Ô lugar, ô lugar Ó, aí você tira aqui com todo carinho Um, opa Um, ó Aí você vem aqui embaixo, ó Tá dando pra pegar aí, né? Tira essa parte aqui, ó Vai empurrando a mão e puxando, ó Ó, ó como ela sai sozinha, ó Ó Or beautiful Hã? Cadê a bandidinha? Aqui, ó Ó Que coisa mais linda do teu mundo Hã? Prontinho Fez isso Agora é só Abrir o restante da Tainha Olha que tainha fresquíssima Alô pessoal que tá nos acompanhando Aí de Maceió É, tem gente de Maceió Tô acompanhando o nosso canal Ó Prontinho Já está Totalmente limpa Totalmente limpa Totalmente limpa Dá uma força aí pra nós no valeu, hein? Só passando pela vaca Dá aquela focinha pro canal continuar Ó Agora eu vou só tirar aqui Porque O cliente O cliente Que é só assim Só limpa Beleza, galera? Vamos pro próximo ali Tem uma Mais uma aqui É pra espalmar também, ó Não vou tirar a escama Porque ele quer fazer É Na brasa Então Não, pode tirar a escama Só Aqui Ele quer sem cabeça Ó Aí você tem que cortar bem rentezinho, né? Prontinho Tirar aqui também As nadadeiras Aqui, ó Cortou Ó Vou tirar a cabeça Prontinho E vou abrir Ó Me parece que tá com alva também Aí é aquele mesmo carinho, ó Só a pontinha Dá uma chacoalhadinha assim, ó Pra alva descer Aí você vai Só a pontinha Isso aqui deveria Custar caro, né? Pra ensinar Eu pra aprender A tirar a alva da fainha Os caras confiando em mim Demorou, viu? Os peixeiros não deixavam, não Tá pensando que deixava, hein? Ah, é que falta Faz um curso De limpador de peixe Na internet, né? Aguarde Como diria o meu amigo Silvio Meu grande amigo Ó Abriu aqui Tira aqui O tamanho da tainha, né? Pequenininha Ó Pega ela lá com carinho E vai puxando Carinho Sem Desespero Prontinho E lá está Opa Mais uma Uma coisa linda Prontinho Abriu de novo Vou tirar aqui a A sujeira interna Ou as vísceras Membrana de proteção Da barriga E aí, você gosta de tainha? Comenta aí embaixo aí se você gosta Como é que você faz ela Aqui tem cozinheiro na minha banca Tem até cozinheiro Masterchef aqui Ó Ó Abriu Ó Pantinho Ficou lá embaixo Ó, aqui do outro lado A mesma coisa Hoje é fecha da tainha Hoje é fecha da tainha Prontinho, galera Agora é só passar a faca aqui Prontinho Pronto para uso Só passar É isso aí Beleza, galera Deixa aquele like aí Para dar aquela força No canal do Luz do Sarropecheiro Ó Mais tainha saindo ali Vira de costas Tamo junto Obrigado Como eu digo sempre Olha a cabeça da tainha aí Como eu digo sempre Tudo lindo e maravilhoso Valeu Sem barba agora Horroroso Vira de costas Vira de costas